Oração da manhã O Senhor atende ao seu clamor Muito bom dia meu amado e minha amada Hoje é o dia que o Senhor vai ouvir a sua oração e vai atender ao seu clamor Deus vai conceder a sua bênção e você vai agradecer desde já a tua desejada vitória Então vem comigo para juntar a nossa voz Ó Senhor, eu te agradeço por atender ao meu clamor e entregar a minha bênção em nome de Jesus E hoje vamos falar com Deus Ó Pai amado Em nome de Jesus Nós estamos aqui para te entregar as nossas vidas e te dar o controle de tudo o que temos Toma a direção do nosso barco Senhor e derrama as tuas bênçãos sobre nós Tira-nos desta tempestade meu Deus Fortalece as nossas fraquezas Nos abriga debaixo das suas asas E realiza nossa benção O Senhor me atende E o nosso clamor entra na nossa casa Meu Deus, cuida da nossa família E coloca tua harmonia no nosso lar Eu trago um emprego de carteira assinada E a promoção no trabalho A compra da casa própria E o sucesso na nossa vida financeira e profissional Estabiliza os relacionamentos em crise E desfaz toda a briga e confusão O que é alinhar os nossos planos contidos E nos permita recebermos a tua sabedoria Tira tudo o que está atrapalhando as suas bênçãos De se realizarem em nós E acalme nosso coração aflito Meu Deus E aqueça a nossa alma Abraça-nos, Pai querido Traga tua luz para iluminar todos os nossos caminhos Mostra que está do nosso lado E nos ensina a caminhar e ultrapassar os obstáculos Porque tu és o nosso Deus e o nosso Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Ó Pai amado Em nome de Jesus Nós desejamos que a tua mão permaneça Sobre nós durante todo esse dia E que toda a força contrária a ti Meu Deus Seja colocada para fora da nossa vida Pois entregamos a ti Senhor O comando de todas as nossas decisões Para que seja feita A tua vontade Cura as nossas feridas meu Pai E traga o teu refrigério Para a nossa dor Enche-nos com toda a sua glória Então Deus nos confiou poder iluminar os nossos passos Se você já repara os nossos pés Luz para os nossos caminhos Derrama teu bálsamo curador O Senhor cura toda a enfermidade do corpo e da alma E multiplica nossos pães Senhor Traga a fartura para que a nossa mesa transborde Abasteça os nossos celeiros com a tua provisão E encha os nossos cálices com a tua prosperidade Porque o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Prepararás uma mesa perante mim Na presença de meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos No Salmo 10, versículo 17 Pai amado, em nome de Jesus Ouve a nossa súplica, meu Deus E atende ao nosso clamor Pois estamos necessitados, meu Deus E precisamos do teu agir em nossas vidas Realiza, Senhor, a nossa missão impossível E faz o teu milagre Nos toca, meu Pai, na nossa vida Para mudar nossa história Entra na nossa casa, meu Deus E abençoe o nosso lar Ao visitar cada um com o teu poder E restaura as velhas estruturas E institui os casamentos Constrói os laços familiares Renova as nossas esperanças Livra-nos, Senhor, das trevas Que querem nos destruir Elimina toda a seta maligna Afasta o que assombra os mortais O que nos aprisionam Corta os laços de morte Anule todo o trabalho de feitiço e de bruxaria Acaba com toda a magia e maldição Que lançaram sobre nós Tire os espinhos Quebre todas as correntes Que nos prendem E nos faças mais que vencedores Em Cristo Jesus Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará à direita do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá As suas pernas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Não terás medo do terror De noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola Ao meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti E somente com os teus olhos Contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor É o meu refúgio E no Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra Pisarás O leão E a cobra Calcarás os pés O filho do leão E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou também Eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela O retirarei E o glorificarei Fortá-lo-ei Com longura de dias E lhe mostrarei Minha salvação O Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos agradecer a ti Por consolar os nossos corações Nós sabemos Que o Senhor É o Deus De promessas E que a tua promessa Seja cumprida Porque a tua vitória Já está chegando Então faça Senhor O teu grande milagre Nos casamentos Que estão se acabando Nesse enfermo Que precisa Da tua cura Nesta pessoa Que precisa De um emprego Para sustentar A sua casa Nesta família Que precisa Do seu assílio E da tua provisão Nós sabemos Meu Deus Que o Senhor Consolará Todas as nossas dores Curará Nossas feridas Alcançará Os corações Angustiados Para derramar O teu Espírito Santo Em nós E nos abençoar Com a tua vitória Agradecemos Por todo Meu Pai E renderemos O nosso louvor E a nossa adoração A ti Em nome de Jesus Nós oramos Amém Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te ilumine E te proteja De todo o mal E amanhã Nós estaremos aqui Se esta for a vontade Do Pai Fique com Deus Oração da manhã Renovados No Senhor Olá Amado irmão E amada irmã Deus abençoe você Te convido Para rezar comigo Esta oração Da manhã Amado irmão E amada irmã Neste momento De oração Clamaremos A graça De Deus Sobre nossa família Clamaremos Os milagres Do Senhor Sobre todos nós Nós vamos Abrir O coração Nesta manhã E deixar Realizar Deus O impossível Em nossa vida Comigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Amado irmão Amada irmã Nós iniciamos Esta oração Da manhã Com o Evangelho O Evangelho Do dia de hoje Para que nós Possamos abrir Nosso coração E acolher A palavra de Deus E a vontade Do Senhor Em nossa vida O Senhor Esteja conosco Ele está Em meio A proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tomou A palavra Disse Vinde a mim Vós todos Que estáis Cansados Fatigados Sob o peso Dos vossos Fardos Eu vos Aliviarei Sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Porque sou Manso E humilde De coração E vós Encontrareis Descanso Pois meu jugo É suave E o meu fardo É a leve Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Olá Amados Que maravilhosa Palavra Deus tem Para cada um De nós Nesta manhã Você que se encontra Cansado Abatido Maguado Triste E ferido Vamos Neste momento Acolher Esta palavra De Deus E descansar No Senhor Você que se encontra Neste momento Enfermo A doença Está tirando A sua paz Está pouco a pouco Tirando Sua vontade De viver Peça ao Senhor Este descanso Este alívio No coração A palavra De Deus Amados Diz que Até mesmo Os jovens Podem se cansar Fatigar Mas aquele Que confia No Senhor Refigora Suas forças Nós Precisamos Confiar em Jesus Cristo Ou invocar A nossa confiança No Senhor Para que Ele Realize Nossa vida Precisamos Precisamos Deixar Que o Senhor Venha Ao encontro De cada um De nós E que agora Nesta manhã De graça Manhã Da bênção Do Senhor Ele possa Vir em socorro Da nossa falta De fé Da nossa pequenez Das nossas Angústias E curar Cada coração Que necessita Dele Amado irmão E irmã Você que se sente Cansado Seja por qual Motivo Descanse No coração De Jesus Descanse No Senhor Confia em Deus E Ele te dará Descanso Confia no Senhor E as suas Forças Serão Renovadas Confia em Jesus E nenhum mal Te atingirá Ó amado Irmão Irmã Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo Que moras A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio E minha Cidadela Meu Deus Em quem eu confio É Ele Quem te livrará Do laço Do caçador E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com suas plumas Sobre suas asas Encontrarás Refúgio E sua fidelidade Te será um escudo De proteção Tu não temerás Os terrores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Nem a pegar A peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio-dia Caiam mil homens A tua esquerda E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Porém verás E com os teus Próprios olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu refúgio Escolhe no Brasil O Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum flagelo Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Em suas mãos Para que não tropeces Em pedra alguma Sobre serpente E víbora Andarás Calcarás aos pés O leão E o dragão Pois Que se uniu a mim Eu me livrarei E o protegerei Pois conheço O meu nome Quando invocar Eu atenderei Na tribulação Estarei com ele Hei de livrá-lo E o cobrirei De glória Será favorecido Por longos dias Eu lhe mostrarei A minha salvação A palavra do Senhor Graças a Deus Amado irmão Irmã Confia no Senhor Ele cuidará de você Entrega a tua vida Nas mãos de Jesus Ele realizará O impossível Na tua vida Entrega a tua doença O seu trabalho As suas necessidades Entrega tudo Nas mãos do Senhor Ele transformará A tua vida Jesus realizará Na tua vida Maravilhas tão grandes Que você mesmo Ficará de boca aberta Você não irá acreditar Quando ver A mão de Deus Agindo na sua vida Basta para isso Confiar no Senhor Confia de todo O seu coração Porque o nosso Deus É o Deus É o Deus que acolhe Os teus filhos Mesmo aqueles Que se encontram Mais sujos Aqueles que estão Mais perto dele Principalmente estes O Senhor Como diz a palavra Vem correr Ao encontro Destes filhos E mãos ao pescoço E os cobre de beijos É assim que Deus Quer acolher Cada um de nós Amado irmão E irmã Abra o teu coração Para Jesus Entregue a tua vida Para Ele confiar No Senhor Ele te dará descanso Ele te dará proteção Confia no Senhor E Ele irá restaurar As tuas forças E te cobrirá Com o Espírito Santo Te revestirá Com a armadura De Deus Para que você Possa resistir Todas as ciladas Do inimigo Que você Possa lutar E sair vencedor De todas as batalhas Da tua vida Entregue o teu coração Para Jesus E Ele realizará O impossível Na tua vida Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Amado irmão E irmã Deus abençoe E fortaleça Sua vida Que derrame Graças E bênçãos Na nossa vida Louvada Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração da manhã O Senhor vai abençoar A sua semana Muito bom dia Meu amado E minha amada Começa nas mãos de Deus E pede que Ele nos mostre O caminho a seguir Vamos clamar ao nosso Pai Para que nos livre De todo o mal Para que derrame Sobre nós A sua sabedoria E inteligência Para fazermos As melhores escolhas Bom Então Junte-se a nós Nesta corrente Poderosa De oração E se ainda não é inscrito Se inscreva agora Deixe o seu like E compartilhe Com todos Os seus contatos Para nos ajudar A levar Para mais pessoas A palavra de Deus E deixe nos comentários Os seus pedidos De oração Que nós vamos Orar por você A equipe profetiza Com toda a sua fé Que a nossa frase É a da vitória O Senhor O Senhor me proteja De todo o mal E me conceda Tua sabedoria Em nome de Jesus Eu emprego Todos os meus planos Para Deus O Senhor Me proteja De todo o mal E me conceda Tua sabedoria Em nome de Jesus Pai amado Em nome de Jesus Nós estamos aqui Nesta semana Que começa Para clamarmos Pela Tua proteção E para buscarmos A Tua sabedoria Querido Nós queremos Primeiramente Te agradecer Por todas as bênçãos E derrama sobre nós Por todos os livramentos Que o Senhor Nos concedeu Até hoje E por todas as misericórdias Que recebemos De Ti Agradecemos A Deus Pela nossa vida E pela vida De nossa família Agradecemos A Ti Deus Porque todas as portas Vão estar abertas E todos os caminhos Vão ser liberados Para a honra E glória Do Senhor Vou estar tirando Tudo que estiver Atrapalhando As Tuas bênçãos De se realizar Em nossas vidas O Teu Espírito Santo Vai agir sobre nós E vai morrer céus E terras Para que a Tua vontade Compreenda Que todos os Empendimentos Vão ser eliminados Porque ninguém Pode nos afastar Dos Seus caminhos E por isso Descansamos em Ti Senhor Na certeza De que já Está realizando Os propósitos Que tem guardados Para nós Pois somos Filhos Para quereres Dependentes Da Tua luz E carentes De amor Para nos confortar Necessitamos Da Tua fonte De águas vivas Para purificar Nossa alma E renovar As nossas forças Precisamos Ser perdoados Por Ti Senhor Para limpar O nosso coração De todos Os nossos pecados E assim Receber Toda a Sua graça Sobre nós E falar Conosco Meu Deus Mostra Que está Do nosso lado Ensina-nos A desvendar Seus sinais E conhecer A Tua vontade Ilumina Ilumina Nossa mente E afasta Todas as trevas Do nosso caminho Porque Tu és O nosso Pai O Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós O Teu reino Seja feita Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque Teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém O Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos Receber de Ti As Tuas bênçãos Para esta semana Que começa Coloca as Tuas mãos Sobre nós Senhor Derrama Tua unção De poder Abençoa Nossas vidas E a vida De toda Nossa família Entra Na nossa casa Meu Deus Vai colocando Teu azeite Sobre nós Onde está Alguns casamentos Em crise Constrói os lares Destruídos Traga a Sua união O Teu amor E a Tua paz Coloca a Tua provisão Na nossa mesa Enche de fartura O nosso lar Concede-me ajuda Meu Pai Para sustentar A nossa casa E pagar Todas as nossas contas Em dia E promover O crescimento De todas as formas É que o Senhor É meu pastor Nada me faltará Deitar-me Faz Em verdes pastos Guia-me Mansamente As águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do Seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque Tu Está comigo A Tua vara E o Teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges A minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei em casa E por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está em Jusoé Capítulo 1 Versículo 9 E diz Seja forte E corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O Seu Deus Estará com você Por onde você andar Pai amado Em nome de Jesus Nós precisamos Do Teu poder Sobre nós Para nos fazer Fortes E corajosos A ajuda Do Senhor Nos concede A Tua tranquilidade Para não Nos apavorarmos Diante dos obstáculos E provações Do caminho Pai querido Para seguirmos Em frente E não nos deixar Desanimar Ou desistir Coloca Suas mãos Sobre nós Senhor E nos preenche Com toda a Sua graça Traga Sua providência Pai querido E muda A nossa história Ensina-nos A seguir Os Seus mandamentos E nos permita Aprender mais Com as Suas verdades Nos livre De todos Os nossos inimigos Derrama Tua força Sobre nós E nos salve Confio No Espírito Santo Porque aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará A direita Do Senhor Ele É o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as penas E debaixo Das suas asas Te confiarás É a sua verdade Será o teu escudo E o brado Não terás medo Do terror Da noite Nem da seta Que voa De dia Nem da peste Que anda Na escuridão Nem da mortandade Que assola O meio dia Meu cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com seus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos teus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Calcarás O filho do leão E a serpente Portanto Tão encarecidamente Me amola Eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome E ele Me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com largura De dias E lhe mostrarei Minha salvação Ó Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos entregar As nossas vidas A ti Para que assuma A direção Dos nossos caminhos Abra todas as portas Que estão fechadas E quebra as muralhas Que se levantam Contra nós Corta os laços De morte Afasta os acidentes Assaltos E balas perdidas Tira os espinhos Manda embora Toda obra De feitiço E de bruxaria Expulsa Todas as magias Das trevas E as maldições Hereditárias Ou lançadas Contra nós Quebra todas As correntes Que nos prendem E termina Com tudo Que não provém De ti Que neste dia Que se inicia O Senhor Possa estar Sempre do nosso lado Nos protegendo De todos os perigos Escondidos E das doenças Mortais Que o teu poder Nos fortaleça E nos guarde Das ciladas Do inimigo E de toda Armadilha Do mal Traga todas As bênçãos De emprego E consegue A carteira Assinada De trabalho Para prosperar Nossa vida Profissional E financeira Enche os nossos Celeiros Com tua mudança Transborda De provisão A nossa casa E derrama O teu Espírito Santo Sobre nosso teto Com tua luz Ilumine Todas as trevas Do nosso caminho E nos abençoe De todas as formas Agradecemos a ti Amém Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guie E te proteja De todo o mal Amanhã Nós estaremos aqui Se esta for A vontade do Pai E fique com Deus Amém Oração da manhã O Senhor O Senhor Atende ao seu clamor Muito bom dia Meu amado E minha amada Hoje É o dia Que o Senhor Vai ouvir A sua oração E vai atender Ao seu clamor Deus Deus vai conceder A sua bênção E você vai agradecer Desde já A tua desejada vitória Então Vem comigo Para juntar A nossa voz Ó Senhor Eu te agradeço Por atender Ao meu clamor E entregar A minha bênção Em nome De Jesus E hoje Vamos falar Com Deus Ó Pai amado Em nome De Jesus Nós estamos Aqui Para te entregar As nossas vidas E te dar O controle De tudo O que temos Toma A direção Do nosso barco Senhor E derrama As tuas bênçãos Sobre nós Tira-nos Desta tempestade Meu Deus Fortalece As nossas fraquezas Nos abriga Debaixo Das suas asas E realiza Nossa benção O Senhor Me atende E o nosso clamor Entra na nossa casa Meu Deus Cuida da nossa família E coloca Tua harmonia No nosso lar Eu trago Um emprego De carteira assinada E a promoção No trabalho A compra Da casa própria E o sucesso Na nossa vida Financeira E profissional Estabiliza Os relacionamentos Em crise E desfaz Toda a briga E confusão O que é Alinhar Os nossos Planos Contidos E nos permita Recebermos A tua sabedoria Tira tudo Que está Atrapalhando As suas bênçãos De se realizarem Em nós E acalme Nosso coração Aflito Meu Deus E aqueça A nossa alma Abraça-nos Pai querido Traga tua luz Para iluminar Todos os nossos Caminhos Mostra que está Do nosso lado E nos ensina A caminhar E ultrapassar Os obstáculos Porque tu és O nosso Deus E o nosso Pai Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém Ó Pai amado Em nome de Jesus Nós desejamos Que a tua mão Permaneça Sobre nós Durante todo esse dia E que toda a força Contrária a ti Meu Deus Seja colocada Para fora Da nossa vida Pois entregamos A ti Senhor O comando De todas As nossas decisões Para que seja feita A tua vontade Cura as nossas feridas Meu Pai E traga O teu Refrigério Para a nossa dor Enche-nos Com toda a sua glória Então Deus nos confiou Poder iluminar Os nossos passos Se você Já repara Os nossos pés Luz para os nossos Caminhos Derrama Terrama teu Bálsamo Curador Cura toda Enfermidade Do corpo E da alma E multiplica Nossos pães Senhor Traga a fartura Para que a nossa Mesa transborde Abasteça os nossos Celeiros Com a tua provisão E encha Os nossos cálices Com a tua Prosperidade Porque o Senhor É o meu pastor Nada Me faltará Deitar-me Faz em verdes pastos Guia-me Mansamente Às águas Tranquilas Refrigera A minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Prepararás Uma mesa Perante mim Na presença De meus inimigos Unges a minha Cabeça com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está no livro De Salmos No Salmo 10 Versículo 17 Pai amado Em nome de Jesus Ouve a nossa súplica Meu Deus E atende ao nosso clamor Pois estamos necessitados Meu Deus E precisamos Do teu agir Em nossas vidas Realiza Senhor A nossa missão Impossível E faz o teu milagre Nos toca meu Pai Na nossa vida Para mudar E mudar nossa história Entra na nossa casa Meu Deus E abençoe O nosso lar Ao visitar cada um Com o teu poder E restaura As velhas estruturas E institui Os casamentos Constrói Constrói os laços Familiares Renova As nossas esperanças Livra-nos Senhor Das trevas Que querem nos destruir Elimina Toda a seta maligna Afasta O que assombra os mortais O que nos aprisionam Corta os laços de morte Anule todo o trabalho De feitiço E de bruxaria Acaba com toda a magia E maldição Que lançaram sobre nós Tire os espinhos Quebre todas as correntes Que nos prendem E nos faças mais Que vencedores Em Cristo Jesus Porque aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará À direita do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá As suas pernas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo do terror De noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola Ao meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil À tua direita Mas não chegará A ti E somente Com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor É o meu refúgio E no Altíssimo Fizeste A tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra Pisarás O leão E a cobra Calcarás Os pés O filho do leão E a serpente Porquanto Tão Encarecidamente Me amou Também Eu o livrarei Poloei Em retiro Alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela O retirarei E o glorificarei Fortá-lo-ei Com longura de dias E lhe mostrarei Minha salvação O Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos agradecer a ti Por consolar os nossos corações Nós sabemos Que o Senhor É o Deus De promessas E que a tua promessa Seja cumprida Porque A tua vitória Já está chegando Então faça O teu grande milagre Nos casamentos Que estão Se acabando Nesse enfermo Que precisa Da tua cura Nesta pessoa Que precisa De um emprego Para sustentar A sua casa Nesta família Que precisa Do seu assílio E da tua provisão Nós sabemos Meu Deus Que o Senhor Consolará Todas as nossas dores Curará Nossas feridas Alcançará Os corações Angustiados Para derramar O teu Espírito Santo Em nós E nos abençoar Com a tua vitória Agradecemos Agradecemos Por todo Meu Pai E renderemos O nosso louvor E a nossa adoração A ti Em nome de Jesus Nós oramos Amém Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te ilumine E te proteja De todo o mal E amanhã Nós estaremos aqui Se esta for A vontade do Pai Fique com Deus Oração da manhã Renovados no Senhor Olá amado irmão E amada irmã Deus abençoe você Te convido para rezar comigo Esta oração da manhã Amado irmão E amada irmã Neste momento De oração Clamaremos A graça de Deus Sobre nossa família Clamaremos Os milagres Do Senhor Sobre todos nós Nós vamos Abrir O coração Nesta manhã E deixar Realizar Deus O impossível Em nossa vida Comigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Amado irmão Amada irmã Nós iniciamos Esta oração Da manhã Com o Evangelho O Evangelho Do dia De hoje Para que nós Possamos abrir Nosso coração E acolher A palavra De Deus E a vontade Do Senhor Do Senhor Em nossa vida O Senhor Esteja conosco Ele está Em meio A proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tomou a palavra Jesus tomou a palavra Disse Vinde a mim Vós todos Que estáis cansados Fatigados Sob o peso Dos vossos fardos Eu vos aliviarei Sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde De coração E vós Encontrareis descanso Pois meu jugo É suave E o meu fardo É a leve palavra Da salvação Glória a vós Senhor Olá amados Que maravilhosa palavra Deus tem Para cada um de nós Nesta manhã Você que se encontra Cansado Abatido Maguado Triste E ferido Vamos Neste momento Acolher esta palavra De Deus E descansar No Senhor Você que se encontra Neste momento Enfermo A doença Está tirando A sua paz Está pouco a pouco Tirando Sua vontade De viver Peça ao Senhor Este descanso Este alívio No coração A palavra De Deus Amados Diz que Até mesmo Os jovens Podem se cansar Fatigar Mas aquele Que confia No Senhor Revigoram Suas forças Nós precisamos Confiar em Jesus Cristo Ou invocar A nossa confiança No Senhor Para que Ele Realize Nossa vida Precisamos Deixar Que o Senhor Venha Ao encontro De cada um De nós E que agora Nesta manhã De graça Manhã da bênção Do Senhor Ele possa vir Em socorro Da nossa falta De fé Da nossa pequenez Das nossas Angústias E curar Cada coração Que necessita Dele Amado irmão E irmã Você que se sente Cansado Seja por qual motivo Descanse No coração De Jesus Descanse no Senhor Confia em Deus E Ele te dará Descanso Confia no Senhor E as Suas forças Serão renovadas Confia em Jesus E nenhum mal Te atingirá Ó amado Irmão E irmã Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo Que moras À sombra Do Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio E minha Cidadela Meu Deus Em quem eu confio É Ele Quem te livrará Do laço Do caçador E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com Suas plumas Sobre Suas asas Encontrarás Refúgio E Sua fidelidade Te será um escudo De proteção Tu não temerás Os terrores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Nem a pegar A peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio dia Caiam mil homens A tua esquerda E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Porém verás E com os teus Próprios olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu refúgio Escolhe no Brasil O Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum flagelo Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Em suas mãos Para que não tropeces Em pedra Alguma Sobre serpente E víbora Andarás Calcarás Aos pés O leão E o dragão Pois Que se uniu a mim Eu me livrarei E o protegerei Pois conheço O meu nome Quando invocar Eu atenderei Na tribulação Estarei com ele E de livrá-lo E o cobrirei De glória Será favorecido Por longos dias Eu lhe mostrarei A minha salvação A palavra do Senhor Graças a Deus Amado irmão Irmã Confia no Senhor Ele cuidará de você Entrega tua vida Nas mãos de Jesus Ele realizará O impossível Na tua vida Entrega tua doença O seu trabalho As suas necessidades Entrega tudo Nas mãos do Senhor Ele transformará A tua vida Jesus realizará Na tua vida Maravilhas Tão grandes Que você mesmo Ficará de boca aberta Você não irá acreditar Quando ver A mão de Deus Agindo na sua vida Basta para isso Confiar no Senhor Confia de todo O seu coração Porque o nosso Deus É o Deus de milagre É o Deus que acolhe Os teus filhos Mesmo aqueles Que se encontram Mais sujos Aqueles que estão Mais perto dele Principalmente estes O Senhor Como diz a palavra Vem correr Ao encontro Destes filhos E mãos ao pescoço E os cobre de beijos É assim que Deus Quer acolher Cada um de nós Amado irmão E irmã Abra o teu coração Para Jesus Entregue a tua vida Para ele confiar No Senhor Ele te dará Descanso Ele te dará Proteção Confia no Senhor E ele irá Restaurar as tuas Forças E te cobrirá Com o Espírito Santo Te revestirá Com a armadura De Deus Para que você Possa resistir Todas as ciladas Do inimigo Que você possa lutar E sair vencedor De todas as batalhas Da tua vida Entregue o teu coração Para Jesus E ele realizará O impossível Na tua vida Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amado irmão E irmã Deus abençoe E fortaleça Sua vida Que derrame Graças E bênçãos Na nossa vida Louvada Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração da manhã O Senhor vai abençoar A sua semana Muito bom dia Meu amado E minha amada Começa nas mãos de Deus E pede que Ele nos mostre O caminho a seguir Vamos clamar Vamos clamar ao nosso Pai Para que nos livre De todo o mal Para que derrame Sobre nós A sua sabedoria E inteligência Para fazermos As melhores escolhas Bom Então Junte-se a nós Nesta corrente Poderosa De oração E se ainda não é inscrito Se inscreva agora Deixe o seu like E compartilhe com todos Os seus contatos Para nos ajudar A levar Para mais pessoas A palavra de Deus E deixe nos comentários Os seus pedidos de oração Que nós vamos orar Por você A equipe profetiza Com toda a sua fé Que a nossa frase É a da vitória O Senhor me proteja De todo o mal E me conceda Tua sabedoria Em nome de Jesus Eu emprego Todos os meus planos Para Deus O Senhor Me proteja De todo o mal E me conceda Tua sabedoria Em nome de Jesus Pai amado Em nome de Jesus Nós estamos aqui Nesta semana Que começa Para clamarmos Pela Tua proteção E para buscarmos A Tua sabedoria Querido Nós queremos Primeiramente Te agradecer Por todas as bênçãos E derrama sobre nós Por todos os livramentos Que o Senhor Nos concedeu Até hoje E por todas as misericórdias Que recebemos de Ti Agradecemos a Deus Pela nossa vida E pela vida De nossa família Agradecemos a Ti Deus Porque todas as portas Vão estar abertas E todos os caminhos Vão ser liberados Para a honra E glória Do Senhor Vou estar tirando Tudo que estiver Atrapalhando As Tuas bênçãos De se realizar Em nossas vidas O Teu Espírito Santo Vai agir sobre nós E vai morrer Céus e terras Para que a Tua vontade Compreenda Que todos os Empendimentos Vão ser eliminados Porque ninguém Pode nos afastar Dos Seus caminhos E por isso Descansamos em Ti Senhor Na certeza De que já Está realizando Os propósitos Que tem guardados Para nós Pois somos filhos Para quereres Dependentes Da Tua luz E carentes De amor Para nos confortar Necessitamos Da Tua fonte De águas vivas Para purificar Nossa alma E renovar As nossas forças Precisamos Ser perdoados Por Ti Senhor Para limpar O nosso coração De todos Os nossos pecados E assim Receber Toda a Sua graça Sobre nós E falar conosco Meu Deus Mostra Que está Do nosso lado Ensina-nos A desvendar Seus sinais E conhecer A Tua vontade Ilumina Nossa mente E afasta Todas as trevas Do nosso caminho Porque Tu és O nosso Pai O Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós O Teu reino Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque Teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém O Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos Receber de Ti As Tuas bênçãos Para esta semana Que começa Coloca as Tuas mãos Sobre nós Senhor Derrama Tua unção De poder Abençoa Nossas vidas E a vida De toda Nossa família Entra Na nossa casa Meu Deus Vai colocando Teu azeite Sobre nós Onde está Alguns casamentos Em crise Constrói Os lares Destruídos Traga Sua união O Teu amor E a Tua paz Coloca Tua provisão Na nossa mesa Enche de fartura O nosso lar Concede-me ajuda Meu Pai Para sustentar A nossa casa E pagar Todas as nossas contas Em dia E promover O crescimento De todas as formas É que o Senhor É meu pastor Nada me faltará Deitar-me Faz Em verdes pastos Guia-me Mansamente As águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do Seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque Tu Está comigo A Tua vara E o Teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges A minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei em casa E por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está em Jusoé Capítulo 1 Versículo 9 E diz Seja forte E corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O Seu Deus Estará com você Por onde você andar Pai amado Em nome de Jesus Nós precisamos Do Teu poder Sobre nós Para nos fazer Fortes E corajosos A ajuda Do Senhor Nos concede A Tua tranquilidade Para não Nos apavorarmos Diante dos obstáculos E provações Do caminho Pai querido Para seguirmos Em frente E não nos deixar Desanimar Ou desistir Coloca Suas mãos Sobre nós Senhor E nos preenche Com toda a sua graça Traga a sua providência Pai querido E muda a nossa história Ensina-nos A seguir Os Seus mandamentos E nos permita Aprender mais Com as Suas verdades Nos livre De todos Os nossos inimigos Derrama Tua força Sobre nós E nos salve Confio No Espírito Santo Porque aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo Assombra no Onipotente Descansará A direita Do Senhor Ele É o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele Confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele Te cobrirá Com as penas E debaixo Das suas asas Te confiarás É a sua verdade Será o teu escudo E o brado Não terás medo Do terror Da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola O meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com seus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos teus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Calcarás O filho do leão E a serpente Portanto Tão encarecidamente Me amola Eu o livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome E ele Me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com largura De dias E lhe mostrarei Minha salvação Ó Pai amado Em nome de Jesus Nós queremos Entregar as nossas vidas A ti Para que assuma A direção Dos nossos caminhos Abra todas as portas Que estão fechadas E quebra as muralhas Que se levantam Contra nós Corta os laços De morte Afasta os acidentes Assaltos E balas perdidas Tira os espinhos Manda embora Toda obra De feitiço E de bruxaria Expulsa Todas as magias Das trevas E as maldições Hereditárias Ou lançadas Contra nós Quebra todas As correntes Que nos prendem E termina Com tudo Que não provém De ti Que neste dia Que se inicia O Senhor Possa estar sempre Do nosso lado Nos protegendo De todos os perigos Escondidos E das doenças E das doenças Mortais Que o teu poder Nos fortaleça E nos guarde Das ciladas Do inimigo E de toda Armadilha Do mal Traga todas As bênçãos De emprego E consegue A carteira Assinada De trabalho Para prosperar Nossa vida Profissional E financeira Enche os nossos Celeiros Com tua mudança Transborda De provisão A nossa casa E derrama O teu Espírito Santo Sobre nosso teto Com tua luz Ilumine Todas as trevas Do nosso caminho E nos abençoe De todas as formas Agradecemos A ti Amém Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guie E te proteja De todo o mal Amanhã Nós estaremos aqui Se esta for a vontade Do Pai E fique com Deus Amém Amém